O que? Você tá ouvindo isso, Maria? Eu ouvi. Ai, aqui! Aqui embaixo! Olha aqui, tem um zumbi aqui embaixo. Ai, é um zumbi. Eu não vou descer aí, não. Eu vou descer, eu vou derrotar ele, ó. Vem cá, feio, 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 feio. Eu vou matar as minhas fezes, eu vou pegar a lã aqui. Tem mais, tem mais aqui, Maria. Tem mais aqui. Ai, consegui, derrotei ele, Maria. Eu tô pegando ferro aqui, fica à vontade. Mas, Maria, esse aqui não é o nosso objetivo de... O que tem aqui dentro? Nada, um buraco. Ué, mas não tem mais ferro? Você sabe qual que é o objetivo de hoje, né? Eu não sei, não. A gente tem que encontrar as trapdoors mais queridas do Mine, assim. Porque, não sei se você sabe, agora nas vilas tem umas trapdoors escondidas com coisa boa dentro. E eu quero muito. Ai, tem ferro aqui. Ai, é verdade, é verdade. Eu não sabia, achei que a gente tava indo encontrar outra coisa. Não, 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 não. Nosso objetivo é ficar rica. Lembra que a gente tem que ficar mais rica que o López e o Rafael e levar todo o dinheiro pro mundo. É verdade, é verdade. Então vamos, vamos, cadê? Tá, mas... Pra sair desse buraco aqui. Eita, o que essa ovelhinha tá fazendo aqui? Tadinha, calma aí. Tadinha, você derrota ela. Tá certa, você tá certinha, viu? É porque ela vai... Você vai ficar aí, você vai ficar aí. Eu nem peguei o tanto aqui o suficiente pra fazer uma fornalha. Porque como que a gente vai queimar esses ferros aqui? É verdade, vai. Pode pegar aí. Eu vou ficar aqui pegando umas porquinhas. Ai, você é muito folgada. Você é muito folgada, muito folgada. Aqui, outovilha. A gente tem que fazer uma cama, né? Porque vai que a gente não encontra a vila, a gente vai ter que ir ali. Verdade, ó. Tem uns porquinhos aqui também pra gente derrotar, ó. Aqui. Aqui também. Vamos voltar aqui, porquinhos. A gente tem que ir no alto de uma montanha, Maria. Maria, já me perdi de você, Maria. Não, não, não. Tô aqui atrás, tô aqui atrás. Ah, tá. A gente tem que ir no alto de uma montanha pra gente saber onde que a gente tá, né? Mas eu só tô vendo árvore, árvore, árvore. Eu também, é só isso que a gente vê. Pera, eu vou subir por aqui pra ver se eu vejo alguma coisa. Calma. Aqui. Aqui, ó. Será que tem alguma coisa pra cá? Pera aí. Ai, achei que quem achar primeiro ganha. Quê? Quem achar primeiro ganha? Eu, hein. Você tá querendo competir? Aqui, subir. Eita, não, não. Subi, não. Calma aí. Ai, pera. Será que aqui é mais alto? Aqui. Ai! Que isso? O que? O que eu caio? Subi. Maria, eu não tô vendo nada. Eu também não. Olha, tem uma montanha bem alta ali na frente e outra ali. Só isso. Porque se aparecer um monstro, a gente tem que... Ali! Maria! Eu tô vendo um negócio pra lá aqui, ó. É um monstro, não? Não, não, não. Não é um monstro, não. Não é um monstro, não. Olha direito. Olha lá, ó. Casa. Eu acho que é uma vila que a gente deve ter achado. Então vamos, vamos, vamos. Vai, vai. Quem fica pra trás é a mulher do bobo. Ah, não, 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 não. Você tá roubando. Não, não vale. Não vale. Eu não gostei. Você tá roubando. Vai ser, mulher. Ali é essa mulher do bobo. Não, não. Sai. Para. Eita. O bom que essa vila aqui... Ué, essa vila aqui é diferente. Ela é no meio da montanha, é diferente. Tá, mas olha isso aqui. Ué? Isso aqui é a plantação, será? Nossa, é verdade. Ponto da terra. E pior que é mesmo, Maria. É a plantação. Vou pegar a cenoura. É a plantação? Peguei um pouquinho de cenoura só. Prontinho. Não, isso é mesmo, é mesmo. Aham. É, tudo é diferente. Eita. Maria. O quê? Você tá ouvindo barulho diferente? Não, eu ouvi o Willard falando com a gente e a gente tá roubando a cenoura dele. Eu acho que eu tô ouvindo um barulho diferente. Eu tô ficando doida, não sei. Eu acho que é coisa da sua cabeça, você tá ficando meio doida. Ai, para. Para de bater em mim. Para de bater em mim. A gente tem que procurar. Será que vai ficar por onde isso aqui? Pera aí. Cada um vai em uma casa? Para a gente procurar mais rápido. Cada um vai em uma casa? Tá. Eu não sei nem por onde eu começo. Tem umas aqui em cima. Vou começar daqui de cima para baixo. Será que tá por aqui? Eu nem sei onde é a porta dessas casas aqui. Tudo no alto. Ai. Então. Pera. Você tem bloco? Você tem bloco, né? Usa uns blocos. Calma. Aqui, ó. Aqui, ó. Abrir. Onde que você tá? Alessandra. Onde que você tá? Em uma casa. Qual? Aqui. Em cima. Oi? Nessa aí? Alessandra, você não sabe o que eu encontrei. O que que tem aí? Nada. Ah, então tá bom. Então. Vem pra cá. Vamos pra cá. Aqui tem uma, ó. Aqui tem... Eita. Como é que os villagers estão nessas casas? Ah, não. Eu não sei. O que é a arquitetura? Eu acho que eles nem entram. Ué, pra que que tem de enfeite? Será que tá por aqui? Nada. O quê? Não tem nada? Aí, não. Você tá vendo alguma coisa? Deixa eu ver. Tem estante. Tem... Será que vai estar escondido? Maria. Tem um negócio estranho, ó. Se você reparar, olha aqui. Tem uma coisa de estranho aqui, não tem? Tá. Você. Não, você. Mentira. Não. Ó, olha pro chão daqui e olha pro chão dali. Aquele chão ali tá diferente, ó. Esse aqui, ó. Não vi, Lu. Acho que existe uma. Achou. São várias? Eu acho que é, não é? Ou será que é só uma? Eu não li. Eu não li a lenda direito. Eu também não vi quando saiu a atualização. Tem um baú ali, gente. A gente vai entrar... Vai entrar primeiro. Desce. Aí, isso, isso. O que que tem dentro desse baú, Maria? Tem armadura e uma espada de diamante. Deixa eu pegar a minha. E o peixe. Que isso? Peixe, 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 peixe. Peixinho. Uh, armadura azul. Nossa, que linda. Ai, eu amo azul, eu amo azul, eu amo azul. Eu também gosto muito de azul. Eu gosto de azul de roxo. Tá, eu vou sair daqui. Vai. Calma aí. Aí. Vamos deixar pra ninguém saber que a gente entrou aqui. É, é verdade. Você pegou o negocinho? Eu vou pegar e colocar aqui, ó. Pra ninguém perceber que aqui não é mexer. Isso. A gente nem sabe. A gente mexeu, a gente não fez nada. Que isso? Será que tem mais? Porque se socar armadura, a gente não vai ficar rico. A gente tem que entrar aqui. Verdade. Eu reparei que parecia que tinha aqui, ó. Tem um ferreiro aqui, Maria. Normalmente no ferreiro tem baú. Aqui, ó. Nossa, é verdade. Cadê que? Veio armadura e maçã e pão. Ah, não. Eu peguei maçã e pão e pão. Eu vou pegar uma maçã também. Porque vai que eu fico com fome. Mas, Maria, esse baú tava meio estranho, tá não? Que baú? Esse baú tá estranho? É, porque normalmente é um, não é dois. É verdade. Olha o chão, tá diferente também. Eu vou até pegar essa armadura aqui. Será que é alguma chave? Alguma coisa? Será que tem um cavalo que tem uma trepidora por aqui? Será? Que brilho. Um cavalo que tem uma trepidora. Volta aqui, volta aqui. Ué? Olha ali no chão, ó. O que é que tem? Aqui, você não viu? Mentira, aqui é outro. A gente amou de morrinha. Diga aqui. Você tem uma picareta aí de ferro. De ferro, que eu quero uma picareta de ferro. Vou pegar tudo. Não tenho, não tenho ferro. E agora a gente vai ter que fazer. Alessandra. Não precisa mais de ferro, não, Maria. Tudo bem. Tem que aqui, gente. Eu fiquei nervosa. Eu fiquei nervosa. Cara, não, Alessandra. Aqui, esvaziamos, esvaziamos. Tá. E essa espada, ela dá mais dano do que a que tá na nossa mão. Eu vou ficar com ela. Deixa eu ver. E ela é colorida. Dá pra gente fazer agora e pegar tudo esse diamante. Você vai marcar a espada? Não, uma picareta. Ué, mas não é uma picareta, é uma espada. Tá aqui, ó. É só fazer uma picareta. Eita, tá ficando na noite, Maria. Vai ficar perigoso. Mas agora a gente tem umas espadas super fortes. E a gente vai conseguir encontrar o que é o que é o pobrezinho. Aqui, eu tenho uma picareta de diamante. Eu vou ficar aqui, viu? Acho que eu vou ficar aqui. Porque eu quero ser única milionária. Não, não, não. A gente tem que explorar mais. Vai que tem alguma coisa na aplicar. Vai que tem uns blocos desses por ali aí. Esperando, gente. Verdade. Um minério secreto. Será minério secreto? Pode ser. Essa espada aqui é do minério secreto, com diamante. Verdade. Mas você já foi aqui? Deixa eu ver. Aqui não tem nada, ó. Aqui não tem nada. Aí não tem nada. Nada escondido. Então deixa eu ver. Aí eu, hein. Eu tô quase aí quebrando é tudo pra mim ver se não tá debaixo. Porque as últimas coisas que eu tive eu tava debaixo. É verdade. Não, mas eu acho que aqui a gente tem que olhar pelo chão se tá diferente, né? É verdade. Acho que só voltou as casas de cima ali. Deixa eu pular. Pula, 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 pula. Aí. Prontinho. Olha. Você já falou dos villas. Tá tudo aqui dentro, aqui, ó. Nossa, eu tô fazendo uma festa aqui. Ai. Ai, que desculpa. Que isso, moria? Desculpa. Ai. Essa espada é muito boa. Você viu? Que isso? Vamos, Maria. Você tá doida. Vai. Vamos sair quebrando tudo pra ver se não tem nada embaixo de algum lugar. Eu acho que não tem nada embaixo de algum lugar. Era aqui, ó. Era. Não, não, não. Chope, chope, chocolate. O que que é? Olha só, mãe. De chocolate. É de chocolate isso aqui? Com certeza. Lope aí pra gente ver se é. Deixa eu ver. Não. Não é não. Credo. Você não viu mesmo. Tá, vamos abrir. Maria, você tava certa. Eu tava... É o mineiro secreto. É verdade. Deixa eu... Deixa eu... Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, eu tô tão nervosa. Ai, Maria. Olha isso aqui. Nossa. Peraí, fecha aqui que eu tô vendo monstro. Aí. Aí. Alessandra, olha isso aí. Tem de diamante. Tem de... Tem de... Que? Não, não. Nossa, não. Alessandra, a gente zerou o Minecraft. Tá, mas só faltou... Só faltou sabe o que? O que? O diamante. Cadê meu diamante? Por que você não pegou diamante na outra lá? Ah, mas eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa. Maria, veio uma espada mais forte ainda dessa vez. E veio um arco. Veio... Massa dourada. Faz muito tempo que eu não vejo uma massa dourada. Massa dourada encantada. Nossa, eu tô com 16 aqui. Alessandra, a gente tem... Eu tô com 8 enderpeel. Nossa, a gente tá muito rica. A gente tá. A gente tem que arrumar algum jeito de levar tudo isso aqui embora. Levar esses minérios secretos. Levar os diamantes lá que a gente achou. Vamos levar tudo, Maria. Sim, sim. A gente tem que levar tudo. Porque aí a gente vai ser a mais 5 e mais 5. E o Loper e o Rafael que é a moedinha aqui. Todo mundo junto. Verdade. Eu vou lá em cima fazer o mais 5. E aí Tchau!